Música Olá minhas queridas e meus queridas, estamos aqui para mais um vídeo sim e é mais um vídeo tutorial vocês sabem, eu adoro fazer vídeo tutoriais e eu adoro quando vocês me pedem para fazer as maquilhagens e como houve algumas meninas que me pediram para reproduzir a maquilhagem de olhos que eu tinha no vídeo anterior, se não viste o vídeo anterior vai lá ver que é de paletas low cost, sim, paletas low cost, deixei o link aí em baixo e então, aqui está eu, por acaso na altura já andava a treinar para fazer tutorial perguntei-vos até a seguir um tutorial, como a resposta foi bastante positiva cá estou eu com um look bem bright, bem laranja mas mesmo assim usável para o dia a dia se quiser então saber como conseguir assim este look, já sabes, é só continuar a assistir vou começar por aplicar um lápis iluminador junto ao osso da sobrancelha este é o lápis da Wink, eu confesso que a parte de couro para as sobrancelhas eu não gosto, mas esta parte iluminadora estou a gostar muito porque ele faz-me lembrar imenso o da Benefit vou também utilizá-lo no canto interno dos olhos vou já iluminar junto ao canto interno dos olhos vou utilizar o meu primerzinho da Revlon em toda a pálpe para móvel e esbato com o dedo vou colocar fita cola desde o canto externo do olho até ao pontinho da minha sobrancelha porque eu quero criar uma maquiagem mais puxada utilizo agora a paleta da Beauty Okay, esta é a Naked e eu arranjo a Makeup 201 e vou utilizar então este castanho médio mate em todo o côncavo e aplico movimentos para trás e para a frente vocês já sabem como é que é e vão também fazendo assim movimentos circulares para ficar a cor mais esfumada a ideia é que a cor fique bastante não fique muito marcada fique mesmo uma coisa suavizada é só para criar digamos que uma base na zona do côncavo a vez agora da Soho a paleta da Beauty Okay é assim com cores mais bright vou utilizar o tom laranja de novo com a Haja Makeup 201 e aplico agora no côncavo também lá está, por isso eu apliquei o castanho primeiro que é para dar um efeito mais suave não ficar tão carimbada porque agora não fica tão carimbo e então se vocês querem uma maquiagem bastante harmoniosa e querem utilizar assim cores mais fortes vão trabalhando também com umas cores mais neutras para conseguir equilibrar a coisa então no côncavo comecem por aplicar uma cor um pouco mais clara e depois vão escurecendo porque assim vai dar um efeito mais suavizado a menos que vocês queiram uma cut crease vou usar agora assim um tom laranja a puxar para o tijolo esta paleta da Beauty Okay já não existe mas eu adoro esta cor mas é questão de vocês conseguirem uma cor que seja parecida e vou então aplicar agora a cor assim com batidinhas na parte externa do olho puxando assim para o meio eu adoro esta cor, olha a pigmentação dela é espetacular com o pincel de esfumar o Haja Makeup 201 e o laranja mais claro eu vou agora dar aqui uma suavizada na parte externa e puxar mais um pouco para o côncavo vou utilizar de novo a NECA da Beauty Okay e vou utilizar este beige que é um... parece um beige mais quente e vou aplicá-lo em toda a pálpebra móvel um pouco para cima do cor de laranja mais escuro e estão a ver que assim cria logo aquele efeito de transição com o pincel de esfumar vou utilizar agora o beige mais claro da paleta ele é um beige matte e aplico no osso da sobrancelha ele vai também ajudar a esfumar ainda melhor aqui esta parte externa necessário porque às vezes depois também esbatemos demais o laranja vou com o outro pincel tem a pontinha um bocadinho ainda suja do laranja claro não vou buscar mais sombra vou usar só o que está sujo no pincel e dar assim um jeitinho agora é a hora do eyeliner deixo então estar a fita cola que vai ajudar a facilitar e vou fazer o eyeliner bem puxadinho começo por fazer a parte externa e depois puxo para dentro depois de estar feito o gatinho vou fazer o delineado das pestanas já tirei a fita cola já apliquei pestanas postiças vou aplicar agora a máscara que é para unir as minhas pestanas às pestanas postiças estas pestanas que eu comprei no ebay e adoro-as são fantásticas tenho que comprar mais com a Arja Makeup 202 que é um pencil brush vou utilizar o castelho médio que apliquei no conca aplico então junto às pestanas inferiores com o pincel de ser das mais curtas vou agora utilizar o laranja mais escuro vou então agora utilizar esta sombrinha iluminadora do Boticário ela é da linha Intense é a cor 11 e aplico junto ao canto interno para iluminar eu adoro esta sombra como podem ver ela está bastante gasta porque é das minhas favoritas para iluminar se não a favorita mesmo aplicar lápis preto na linha d'água o que eu estou a utilizar é o Waterproof da Art Deco não apliquem só na linha d'água esborratem um bocadinho também para fora junto às pestanas inferiores porque se aplicarem só mesmo na linha d'água vai ficar muito esquisito os olhos já estão prontos eu vou fazer o resto do rosto já tenho base corretor contorno e vou aplicar agora o blush como eu quero que a maquilhagem seja toda em tuas laranjas eu vou utilizar aqui o Desert Sunset da Avanheart ele é muito pigmentado este pó então a única coisa o que eu faço é isto faço assim isto depois faço assim e o que eu me sirvo é mesmo do que fica deste poucochinho que fica aqui na tampa estão a ver o que está aqui dentro da tampa é mais do que suficiente para blush e ainda para ficar mais suavizada eu uso um Dual Fiber porque se for usar os pincéis de blush da minha marca vai ficar demasiado e então tirem-do ao excess porque é muito pigmentado mesmo este blush olha estão a ver este não é blush este é um é o produto é o One For All dá para olhos maçãs do rosto lábios é um produto tudo em um super prático e eu gosto porque ele é um tom laranja mais queimado quase que dá para substituir o bronzer sabem aquele truque que eu vos falei no vídeo anterior se não viste vai já lá ver sobre aplicar o blush líquido por baixo do bronzer então pronto só com este produto dá exatamente o mesmo efeito e como podem ver mesmo com todos os cuidados ele é muito pigmentado mesmo vou ter que com o pincel de pó ainda esbater um pouco melhor ele é muito pigmentado então iluminar os pómulos vou utilizar o trio da Sleek foi o que eu utilizei para definir os contornos também vou utilizar este pincel brandalhão da Silk Pro ele é o 448 e aplico aqui junto junto aplico nos pómulos eu estou a utilizar este em vez do meu habitual da Beauty OK porque o da Beauty OK é mais rosado eu criei um iluminador com um tom mais quente porque está tudo em tons laranja os lábios eu vou fazer um truque vou utilizar um batom um lápis que é o deoticário o cor de boca e vou delinear e preencher os lábios e com um pincel de sombra eu vou tirar de novo o produtinho da Van Heart e aplicar sobre os lábios a minha ideia era ficar assim um tom laranja mais neutro não demasiado bright mas vou então agora com o laranja que eu utilizei nos olhos o mais claro da paleta da Beauty OK vou aplicar um pouco no centro este é o look final com vez é possível sim utilizar-os um tom mais forte de laranjão nos olhos sem ficar demasiado exagerado e não me deixa de ficar uma maquilhagem adequada para o dia a dia principalmente nós meninas morenas de olhos castanhos eu acho que fica super bem eu pessoalmente adoro os tons laranjas pêssegos cobras estes assim laranjados agora para o tempo quente acho que super ajuda a realçar os nossos olhos castanhos por isso manda-te aí nos laranjas nas cores mais fortes sem medos porque como vês é possível utilizar laranja mesmo nos olhos sim mesmo nos olhos é possível utilizar e continuar a ficar uma maquilhagem ótima para o dia a dia eu espero que tenhas gostado deste vídeo tutorial se és novo ou nova aqui não te esqueças de subscrever se gostaste muito deste tutorial partilha com as tuas amigas ajuda-me rapidamente a chegar aos 4000 porque já já estou quase em 3400 está mesmo quase por isso quero muito chegar rapidamente aos 4000 termos de sermos aqui muitas e então pronto segue-me também nas redes sociais sepx, instagram essas coisas todas deixo aí os links todos em baixo não te esqueças de deixar o teu comentário e o teu like eles são muito importantes para que o vídeo seja mais facilmente encontrado nas pesquisas do youtube e essas coisas todas espero-te no próximo vídeo um beijo enorme e até segunda-feira e aí e aí e aí e aí